Daniel Camargo estudou balé em Mourinho, São Paulo e, em 2005, ingressou na John Cranco Ballet School. Formou-se em 2009, executando o solo de rotações 1 a 4, criado por Uwe Shoes para Vladimir Malakoff. Tornou-se um dos maiores bailarinos do nosso tempo. Foi solista e primeiro bailarino do balé do estúdio, pertegueste do balé nacional da Holanda, de onde é bailarino principal. Desde 2019, é mundialmente aclamado como Principal Best Dancer, dançando com Marinsky Ballet, Royal Ballet, entre outras companhias. Seu repertório é comparável ao dos grandes bailarinos do mundo. Entre outros, conquistou o prêmio Escolha do Público no Eric Brown Toronto 2011. Daniel, fenômeno brasileiro, você honra o Brasil. Obrigada.